Sabe, sabe o que eu sinto, eu sinto o que vai dar, é 25. Eu voto, eu confirmo o que eu sinto, o que vai dar, é Greca 25. A primeira proposta do Greca é que ele continue a fazer essa gestão que tá mudando a vida de muita gente. Ele não ilude você com promessas impossíveis. Ele é o gestor que arrumou as contas da cidade, lembra? A proposta é fazer de Curitiba uma cidade cada vez mais inclusiva. Ele fala, ele faz, 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 faz. Ele fez, ele fez, ele vai fazer muito mais. O amor tudo vence. A superação das deficiências com atenção e com cuidados especiais torna todas as pessoas mais iguais. O programa de transporte e acesso fez 58 mil atendimentos. No tempo da pandemia, foi criado um canal online. E toda a frota foi renovada. Sem o acesso, para mim, para a ecoterapia, era muito complicado. Ele abriu muitas portas. Eu começo a dizer assim, tem uma Bianca antes e uma Bianca depois. Eu confirmo que eu sinto que vai dar. É Greca 25. A Central de Libras, desde 2017, atendeu mais de 8 mil pessoas. Eu sou a Jennifer. E esse é o meu nome em língua brasileira de sinais. A Central de Libras ajuda os surdos a conseguirem a recolocação no mercado de trabalho. Uma intérprete de Libras, a Sandra, que trabalha na Central, me chamou e encaminhou vagas específicas para surdos. Foi assim que eu consegui trabalho. E agora, eu vivo mais feliz. Fica, fica, não é promessa, é proposta do Greca. Nós vamos instalar a maneira que temos o Centro Pedagógico para Curitibinhas Autistas, o Centro Pedagógico para Curitibinhas Kundal. O Greca ouviu a sociedade e se engajou para que Curitiba fosse a primeira cidade do Brasil a ter um centro de ensino especializado para autistas. Hoje, uma realidade. Quem mandou a carta foi o Rafael Greca para o OMS. A gente estava falando naquela época muito de autismo, pedindo autorização para que nós fôssemos a primeira cidade no Brasil a pilotar. Nós estamos avançando. E se olhar de uma maneira nacional, Curitiba se destaca absurdamente, porque ela tem uma lei de rastreio precoce, que é raro. Ela tem um programa de treinamento de pais, que é simplesmente a cereja do bolo dos Estados Unidos, de países da Europa, da China. Eles entendem a importância do envolvimento dos pais para usar as situações do dia a dia para estimular a criança. Então, nós estamos simplesmente na vanguarda no Brasil. Sabe, sabe o que eu sinto Eu sinto o que vai dar é 25 Eu voto, eu confirmo o que eu sinto O que vai dar é Greca 25 Vice-Eduardo Bietel